O Estado do Timor-Leste, sexta-feira, voando lá, entrega diretamente a Rua Herua para o Comando Naval a continua a rala a unha função ou de controlar a ricações no defende a estabilidade e a país. Rua Herua, nubé, governo colaborador, tindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos, nubé, rale-rules-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos-vindos. Seja lá a operação e a parte Ilha Betano, no Ida Romarca Pi 212, Honar Anzaco, seja lá a operação e a parte Ilha Jaco. Ministro de Defesa na Segurança, atual primeiro-ministro Xanana Guzmão, e, no discurso, Hateten, presença Roahiruanê, ato defende Timor-Leste Niri Kuson, no assegura funcionamento na torreza povo Nian. Xanana Guzmão Hatutan, Roahiruanê Mos, ato elimina pescas ilegais, defende defesa de russos terrestres. Marítimas, fronteira, no defendemos povo Iharainê, no ato evita trafico droga no trafico humano. Comando Komponente Naval, Pedro Klamar Fui, nia entrevista Batimorto de Hateten, o seremonia entrega Roahir, bag Komponente Naval, Valentil FDTL, hanesang ato hameting estrutura no haburas força naval ato bela cumprir knar, o dikontrola atividades Ihar Tasilaran. Marítimas, naturalmente que ita foi máximo. O atan, ita roha, may be ato cobre, tá? Se nevema kita iha lao suficiente. Neneik, neneik, ita se batang oi. Mas se depor, 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 mas se depor? Suficiente, ita iha, portanto, guarnição siroto, hi ha oportunidade para haló. Ita an sirve formação, para depois, sirabel opera ro-ruan eras. Roahine inaugurou si presidente da República, Zuzera Muzorta, Iha Porto, Dili. Equipa reportagem, timortoday.com.